A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A Fábrica de Óculos da Família Armações Modernas, Qualidade e Preços Imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus, nada e ninguém como Deus Defendei-nos o Arcanjo de Deus com a vossa espada e o vosso escudo De todas as ciladas do perverso inimigo São Rafael Arcanjo, Medicina de Deus, Cura de Deus Trazer-nos a cura do corpo, da alma, do espírito, saúde e plenitude São Gabriel Arcanjo, força de Deus, mensageiro de Deus Trazer-nos a força que vem do alto, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação Amém, aleluia, glórias a Deus Amados, que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias Amém Abençoa, Senhor, a minha também É, nós estamos dentro da Semana da Família, não é? Que maravilha, não é? Então vem participar conosco Hoje nós temos, não é? A programação Sete e meia da noite Na Paróquia São Paulo Apóstolo Hoje o tema é Matrimônio e a Família no Plano de Deus Com Carlos e Ângela Do Grupo de Oração Então hoje Às sete e meia da noite, tá bom? E amanhã Valorização da Vida Prevenção Ao Suicídio Com o Tenente Berlanda Às 19h30 Amanhã Gente, uma palestra De extrema importância Muito bacana mesmo, tá bom? Com o Tenente Berlanda Amanhã Hoje Com o Carlos e a Ângela Dentro do Grupo de Oração À nossa Semana da Família E amanhã Com o Tenente Berlanda Não é? Na quinta-feira Dentro da novena De Nossa Senhora Desatadora dos Nós Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Não é? Eu celebro com vocês Quinta-feira que vem, tá bom? Nesse tema da família E aí depois Eu vou passando pra vocês A programação certinho Só aguarda hoje A Ângela e o Carlos Alberto Amanhã O Tenente Berlanda Junto com o Terço dos Homens Mas com toda a família, tá bom? Todos estão convidados E na quinta-feira Eu celebro com vocês Às três horas da tarde E às sete e meia da noite E a família Como vai, né? Que maravilha Amados Lembrando também Do nosso encontro Que é o Young Free Não é? Você pode estar adquirindo O seu ingresso Pelo site do Young Free Ou então entra aí É... No... É só você colocar no Google aí Freigilson Né? E vai E aí você consegue Comprar o seu ingresso Tá bom? Dia 24 é um sábado Começa às oito horas da manhã Termina às dez horas da noite Tem show Tem pregação É muito bacana E aí no domingo Dia 25 Começa às oito horas da manhã Termina às quatro horas da tarde Dia 24 Dia 25 Young Free Tremendo Maravilha Freigilson Padre Edmilson Padre Roger Luiz Da Canção Nova Colo de Deus Juninho Casimiro Freigilson Moisés Rocha Alessandra Santos É um espetáculo Dunga do PHN Tremendo Que maravilha Que maravilha E nota aí Dia 27 E dia 28 É uma terça-feira E uma quarta-feira Roberto Tanuz Neuzinha Tanuz Com duas noites Para pedir a cura E a libertação Você tem que preencher Uma fichinha Você pode preencher hoje Tá bom Na quinta-feira Enfim Nós estamos pedindo Uma colaboração De cinco reais Aqueles que podem Quem não pode Dar dois Dar um Padre Estou desempregado Mas eu queria tanto ir Padre Nessa noite de culibertação Pode ir também Não tem problema nenhum Tá bom Não tem problema nenhum Então dia 27 Dia 28 Terça-feira E uma quarta-feira Duas noites Para pedir a cura E a libertação Atenção Atenção No dia 29 De agosto É uma quinta-feira É a última quinta-feira Do mês O Roberto Tanuz Vai estar conosco A Neuzinha Tanuz Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Dentro da novena De Nossa Senhora Desatadora Dos nós O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida derrama Sobre nós A Tua força O Teu Espírito Tira de nós Toda tristeza Toda angústia Todo desespero Abençoa Senhor A nossa casa Abençoa Senhor A nossa família Jesus Abençoa os pais Abençoa as mães Abençoa os filhos O vovô A vovó Enfim Senhor Abençoa a nossa casa Livrando de incêndio De tempestade De assalto De todos os males De todos os perigos E que a luz do Espírito Santo Possa estar sobre mim Sobre a minha casa Sobre a minha família Amém Aleluia Glórias a Deus O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida dignei Vos a abençoar esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação Pai, Filho Espírito Santo Amém Amém